Oi meus amores, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de comprinhas na Shein. Voltei a fazer umas comprinhas lá e não fui taxada. Eu comprei, gente, o valor de 50 dólares, tá? Na verdade, aqui tem várias compras, porque eu fui comprando até 50 dólares, então eu não passei desse valor. Vocês precisam fazer a cotação no dia que vocês forem fazer a compra pra ver quanto tá dando 50 dólares, porque a cada dia o dólar tá diferente, mas 50 dólares dá mais ou menos 220 reais. Então o que eu fiz? Eu fui comprando de 200 em 200, sabe? Então, por exemplo, eu comprei essas três peças juntas aqui, paguei, deu 220. Aí depois eu coloquei mais três no carrinho, enfim, eu fui colocando por cada compra aí 220 reais e assim não fui taxada em nenhuma. Tem mais algumas peças pra chegar do correio, mas como já chegou a maioria, eu vou mostrar aqui pra vocês. E daqui uns dias eu volto aí com mais um vídeo mostrando o restante das comprinhas na Shein. Então, basicamente, as compras até 220 reais não serão taxadas. Então a minha dica pra vocês é não montar um carrinho acima desse valor. Por exemplo, ah, montei um carrinho aqui que deu 400 reais. Não, faz um carrinho de 200 reais e depois vocês fazem outro carrinho. E aí essas comprinhas não serão taxadas, vão chegar separadamente. Elas podem até ficar paradas lá na alfândega, tá? As minhas foram lá pra alfândega pra aquela fiscalização, mas não foram taxadas porque estavam aí dentro das regras aí do remessa conforme que é a comprinha, até 50 dólares 220 reais. Se vocês ainda ficarem com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo vocês. Ou as meninas também vão rolando aí as experiências delas pra vocês nos comentários. Vou deixar todos os links aqui na descrição pra vocês. E vou deixar o meu código de indicação que te dá 10 reais de desconto extra aí na Shein. Se por um acaso esse código não estiver mais funcionando no seu perfil, é porque você já ultrapassou o limite de uso, né? Desse código que agora só pode usar duas vezes. E aí a dica que eu dou é vocês comprarem por outra conta. Então a conta da mãe de vocês, a conta do namorado. Ou vocês criarem uma outra conta que não tenha ainda usado esse código de desconto. E aí vocês vão poder voltar a usar. Infelizmente quem já usou não pode usar novamente depois de duas vezes na mesma conta. Mas tem essa opção aí pra vocês usarem. A primeira peça, ela tá no saquinho errado. Porque eu já abri, na verdade ela é no saquinho da Dase. Então se vocês verem algumas peças em saquinhos errados aqui, relevem. Mas é uma peça da Dase, tá gente? Que é essa saia longa aqui que eu fiquei impressionada com a beleza dessa saia. Vou deixar aí na tela pra vocês verem ela no aplicativo. Ela é idêntica ao do site. Ela é muito bonita nesse tom verde aqui, bem clarinho. Ela tem esse acabamento aqui na barra, né? Então ela é assimétrica e fica muito linda. Não precisei dar nenhum ajuste. Eu peguei no tamanho PP. E eu estou simplesmente encantada com essa saia. Vou deixar até algumas fotos que eu fiz usando ela aí pra vocês. Mas eu vou colocar aí no espelho pra vocês verem. Ela é maravilhosa, gente. Eu estou encantada nessa saia. Ela é muito elegante, não precisou de ajuste, não é transparente. E vejam aí como que ela fica no corpo. Mostrando então pra vocês como fica essa saia no corpo. Eu estou encantada por ela. O jeito que ela desenha o corpo, olha gente, é de levantar qualquer afestima. Eu achei ela muito bonita. Esse tom de verde também, bem clarinho. E esse movimento, hein, gente, que ela tem aqui na barra. Aí aqui do lado, ó, ela é um pouquinho mais comprida. E aqui mais curtinha, o que dá esse movimento perfeito. É uma saia excelente pra festas, né? Eventos em que a gente quer estar mais bonita. Em que a gente precisa estar mais formal, né? Mais elegante. Então é uma ótima opção. Eu, como eu não gosto de nada, assim, totalmente tampado, esse tipo de saia, sim, eu vou usar com esse tipo de top. Um top um pouco mais decotado, de alcinha, pra dar esse equilíbrio. Enquanto aqui tá tudo um pouco mais comportado, aqui em cima tá um pouco mais sensual, que é o que eu gosto. Essa saia não precisou de absolutamente nenhum ajuste. A cintura dela é bem apertada. Então fiquem espertas, porque assim, ela é super justa. Talvez é aquele caso de pegar um número maior. Eu peguei um XS, ficou excelente pra mim, não vou precisar de nenhum tipo de ajuste. E ela tem uma cintura bem alta mesmo, bem altona. E aí tem várias formas de usar, né? Se você for um pouco mais, assim, do estilo sensual, como eu, combinando com esse tipo de blusinha, já dá um equilíbrio muito legal. E se você for mais modesta, né, quer usar na igreja, algo do tipo, também dá. Então é uma saia aí bem versátil. A próxima peça, que tá aqui em um saquinho da Dase, mas não é da Dase, é da Shein, normal. É um vestido lindo, 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 lindo. Eu achei esse vestido maravilhoso. Ele tem esse tom de rosa mais vibrante, mas assim, no verão, fica sensacional. Eu amo isso aqui. Que é um vestido, assim, bem estampado, né? Um vestido floral. Só que ele tem essa cor mais vibrante. E ele é bem sensual, gente. Esse vestido fica um espetáculo no corpo. Eu escolhi ele no tamanho PP. Geralmente, os vestidos, saias, eu sempre peço no PP pra eu não precisar de ajuste. Porque, por exemplo, esse vestido, se eu fosse ajustar, não ia ficar tão bonito como ele é já, né? No natural. Então, eu prefiro não mexer nas peças. Por isso, eu peço o PP, que aí vai ficar ajustadinho no meu corpo. Amores, o que é esse vestido? Eu estou encantada por ele. O jeito que ele modela o corpo. Com esse comprimento mídia aqui, que fica super bonito. Eu amei todo o detalhe desse vestido. O decote também é muito bonito. Vocês conseguem ver que ele tem uma anágua aqui por dentro. O que protege, né? Da transparência. Então, ó. Não fica transparente. Por mais que ele seja, assim, uma cor vibrante, a estampa fica bem sutil aqui no meio do vestido. Ela não fica gritante. Tá perfeito esse vestido. Eu adorei. Zero transparência. Ele tem um tecido bem elástico, tá? E o tecido em si é um tecido transparente. Então, realmente precisa, né? Do forro aqui por dentro. Senão, ninguém consegue usar. Atrás, ele ficou assim. E a alcinha também é ajustável. É um dos meus vestidos favoritos. Eu não vejo a hora de usar esse vestido. Ele tá maravilhoso. Eu tô apaixonada. Agora sim, temos mais uma peça da Dase. E é uma blusinha que já estava há muito tempo no meu carrinho. Provavelmente, eu até já falei dela pra vocês. E, finalmente, eu comprei. É uma blusinha básica nesse tom aqui. Meio café, meio café com leite. Essa blusa é muito, muito bonita. Aqui na minha mão, vocês não vão conseguir ver muito bem os detalhes dela. Mas, quando eu colocar, vocês vão ver melhor. Mas, olhem que bonita. É uma blusa bem acabada. Com golinha alta, que eu amo. E aí, ela tem essa manguinha aqui, compridinha. Que eu gosto bastante, né? Que acaba aqui nessa parte do braço. Eu adoro esse tipo de peça. E eu estava precisando de umas blusas básicas. Pra montar looks, assim, mais neutros, né? E eu acabei pegando. Agora, o meu guarda-roupa, ele está muito mais neutro, né? Como eu comentei com vocês, eu vou fazer uma limpa aí. Quando eu me mudar. E eu vou tirar bastante peça aqui. Eu já não me identifico mais. E aí, pra eu não ficar, assim, as pecinhas mais básicas. Eu já estou pegando algumas que eu estava precisando. Mas, basicamente, é essa aqui, assim. De blusa básica. Porque eu já tenho bastante desse tipo de peça. E eu só queria essa mesmo. Porque já estava muito tempo no meu carrinho. Eu já estou namorando ela faz tempo. Olhem que lindos os detalhes dessa blusinha. Eu adorei ela. A cor também é impecável. O que eu gostei também é que ela não tem transparência. Então, não fica vendo sutiã, né? Assim, por dentro da costura. Ela é muito gostosinha. Bem lisinha. A golinha é bem canelada. E dá pra apertar assim, ó. Dobrar, aliás. Pra ficar menorzinha. Ela é bem compridinha. Então, dá pra usar tranquilamente por dentro de saia, de short. Olha só. Ela é compridinha. Dá pra usar por cima também. Mas, por dentro, fica mais arrumadinho, né? E atrás ela é assim. Eu amei essa blusa. Um básico, assim, necessário. E aí, falando em peças básicas, temos mais uma. Que é essa, gente. Assim, ela não tem nem identificação. Ela veio nesse saquinho. E é isso. Mas é um short saia muito lindo. E o que eu mais gostei é que lá no site tem diversas opções de cores. Eu gosto muito de off-white. Então, eu peguei o off, né? É um short saia em alfaiataria. Olhem só. Shortinho. Ele tem um bolsinho falso aqui atrás, né? Só pra dar esse detalhe. E aí, na frente, ele é em short saia. Eu ainda não experimentei ele. Mas, pelo que eu tô vendo, ele não vai precisar de nenhum ajuste. Acho que ele vai ficar lindo. Eu vou até experimentar ele com essa blusa mesmo que eu estou. Inclusive, esse look todo aqui é da Shein. Eu vou deixar o link do meu look de hoje também aqui na descrição pra vocês. O meu relógio é da Saint Germain. Quem quiser comprar lá no site dos relógios da Saint Germain, tem cupom de desconto. E o link eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá? Enfim, né? Voltando aí. Essa peça é muito bonita. Uma peça básica que eu já queria há muito tempo. E eu achei ela muito parecida com a que tem na Zara. Vamos experimentar pra ver como que ela fica. E assim ficou o short saia. Eu estou encantada nele. Ele tem um leve caimento aqui, ó. Não é reto, tá vendo? A parte da saia, ela dá esse cruzado aqui, o que eu achei muito bonito. Ele amassa um pouquinho, então tem que passar, tá? Aqui tá mais amassadinho. E olhem só, gente. Shortinho. Lindo. Ele não é totalmente branco. Ele é mais pro off, o que eu amo. E, ó, como que ele ficou atrás. Não vai precisar de ajuste nenhum. Ai, amores, agora a gente tem uma peça aqui que eu achei ela tão bonita, tão bonita. E, ai, eu fiquei apaixonada por ela. Quando eu vi as avaliações nos comentários, eu fiquei ainda mais apaixonada. Que é esse vestido aqui. É um vestido chemise, né? Ele é como se fosse uma camisa alongada. E o que eu mais gostei foi essa estampa. Olhem que lindo esse vestido. Todo trabalhado. Ele é muito elegante, muito maduro. E tá conversando muito agora com os looks que eu estou gostando mais, assim, de usar. E, ai, eu fiquei apaixonada por esse vestido. Só que eu fiquei com muito medo de ele ficar muito grande pra mim. Porque só tinha o tamanho P. Não tinha PP, né? A partir do P só. Só que eu acabei pedindo. E, mesmo se ele ficasse grande, eu ia ajustar. Mas ele não ficou grande. Ele ficou um pouquinho comprido aqui, mas é só colocar um cinto. E, ai, aproveitando, né, que eu tô falando de cinto. Eu também peguei esse cintinho aqui lá na Shein. Ele é um cinto mais largo. Eu tenho alguns cintos da Shein, mas eles são todos fininhos, assim. E, às vezes, eu sinto falta de um cinto mais largo. Eu vou experimentar esses dois juntos pra vocês verem como que eles ficam. Eu nem tinha visto ele ainda, assim, fora do saquinho. Parece ter uma qualidade muito boa, né? Ó. Ai, gente, ele é de elástico. Nossa, amei. Amei esse cinto. E, ai, ele tem esse fecho assim. Vocês vão ver melhor aí com o vestido. E, tcharam, assim fica o Timmy, né, esse vestido estilo camisa. Como eu falei pra vocês, ele não vai precisar de ajuste porque dá pra ajustar aqui na cintura com o cinto, né? E falando do cinto, deixa eu já mostrar ele pra vocês. Ele é super bonito. Eu até tirei uma foto usando outra roupa. Eu vou deixar aí na tela pra vocês conseguirem ver melhor. Porque, por conta da estampa do vestido, vocês não vão conseguir ver bem o cinto. Mas ele ficou ótimo. Ele é de elástico, então ele gruda bem na cintura. Bom, falando agora sobre o vestido, que estampa maravilhosa, gente. É um vestido super elegante, assim, pro verão, né? Não pode ser muito quente também porque... Senão a gente passa calor porque ele tem um tecido quente, tem manga. Mas, assim, ele é muito bonito. E, ai, dá pra deixar aberto assim, né? É... Fica rodadinho. E tem tons de azul, tons de dourado, bege. Muito, muito lindo. E, por último, a gente tem uma blusinha da Shein. Essa blusinha aqui eu peguei, ela é pra usar com saia longa. Ela não vai combinar com aquela saia verdinha, mas eu tenho umas saias plissadas midi, né? Na verdade, que ficam muito boas com esse tipo de top aqui. Que é esses topzinhos de amarração. Então, assim, é um top muito básico. Eu peguei ele nesse tom aqui que eu achei lindo, que é um tom champanhe. Então, pra festa fica muito bom, né? Quem sabe eu use ele aí também, talvez em alguma festa de fim de ano. Na mão vocês não vão conseguir ver muito bem, mas é um topzinho básico aí de amarrar. E ele tem esse tecido acetinado. Eu peguei ele no tamanho XS, tá? Porque daí ele fica mais certinho no corpo. Ele tem o ferrinho aqui de ajustar na alça. E, bora ver como que ele fica no corpo. Vou colocar com alguma saia midi que eu tenha da Shein. Bom, esse top eu combinei com essa saia verde aqui. Eu adorei ele. Esse tom aqui, né? É champanhe perfeito. Muito festivo. É um top que dá pra usar de diversas formas, porque ele é basicamente uma fita que você amarra. Eu amarrei aqui pra trás. Relevem-se o laço não tiver bem feito, gente. É porque fazer um laço sozinha é bem difícil e eu não tenho muita coordenação motora pra isso. Mas, ó, amarrei aqui atrás. É um top de alcinha básico acetinado. Tem várias cores dele lá no site. Então, assim, dá pra aproveitar e fazer vários looks. Mas esse aqui eu acho que é uma cor que vai combinar com praticamente tudo no armário. Porque eu gosto de tons pastéis, assim. E essa cor também vai com preto. Então, essa cor aqui já tá excelente. Ela é de alcinha, tá? Dá pra ajustar. Não é muito conveniente usar com sutiã. Mas, assim, dá pra usar, tá vendo? Porque atrás tampa a faixa de sutiã. Mas aqui na frente pode ser que fique aparecendo. Só se você realmente apertar, assim, ó. Bem apertado pra esconder o sutiã. Então, aqui eu tô sem e tá tranquilo. Não marca nada. Achei que ficou muito, muito lindo. E essas foram as minhas comprinhas mais recentes da Shein. Eu tô bem empolgada pras outras peças que estão pra chegar. Como eu falei pra vocês, eu não fui taxada. E essas que estão pra chegar também, pelo que eu vi, não serão taxadas. Então, tô bem feliz. Então, pra vocês que querem voltar aí a comprar na Shein, fica a dica que eu dei pra vocês no início do vídeo. E quem quiser usar o meu código de indicação aí pra ganhar 10 reais de desconto, além dos cupons, tá? Porque é cumulativo. É só copiar o código que tá aqui. Eu vou deixar também um link de convite pra vocês na descrição. E se vocês não conseguirem usar, usem por outra conta. Que aí ele vai funcionar, tá bom? E se vocês se interessaram por alguma das peças, comprem, por favor, pelo meu link. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não vejo a hora de compartilhar com vocês os meus novos looks. E eu espero que vocês estejam gostando. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!